Para começar, a gente vai entrar num texto muito importante, que é o texto O Regresso. Está na página 174. Nesse texto, então, o Zaratustra finalmente regressa pela última vez à sua caverna, porque é lá que ele vai, finalmente, afirmar o pensamento do eterno retorno. É um texto belíssimo, porque vocês vão perceber que a condição, segundo Nietzsche, para a gente poder, finalmente, dizer sim à vida, tal como ela é, é ter momentos de silêncio e de solidão. Então, na gregaridade, vocês vão perceber isso no texto, nós estamos abandonados, abandonados de nós mesmos. Então, existe uma diferença aqui entre a solidão e o abandono. A solidão para o Nietzsche é muito positiva, por quê? Porque você vai estar com os seus próprios pensamentos. É a vida em você que quer se tornar palavra. Isso vocês vão ver aqui nesse texto. E isso é impedido pela organização gregária. Então, o que o Nietzsche está querendo destacar nesse texto, já que esse texto, ele... na ordem aqui, dos textos que eu organizei aqui para o curso, ele precede justamente o que veremos na próxima aula, que é o Convalescente, que é onde ele afirma o pensamento do eterno retorno. Então, a condição para poder afirmar o pensamento do eterno retorno não é ficar reduzido ao modo gregário de existir. É a condição é ter esses momentos de silêncio e de solidão. Certo? Nietzsche descreve, inclusive, no livro Ection, que é a autobiografia dele. Existe lá um capítulo sobre o Assífalo Zeratustra, e ele descreve a experiência que ele teve desse pensamento do eterno retorno, que surgiu quando ele estava caminhando. Ele descreve isso lá no Ection. Então, ele estava caminhando, e aí ele foi tomado por esse pensamento, e aí toda a dificuldade que ele teve foi justamente de tentar comunicar esse pensamento. E o Zeratustra, então, foi essa tentativa, não somente esta, mas a tentativa principal de tentar comunicar esse pensamento do eterno retorno. Então, Nietzsche, ele tinha esse hábito de, pelas manhãs, caminhar. Então, entendam o silêncio e a solidão quando você está em experimentação. É claro que aqui a caverna, ela é uma metáfora. Ou seja, é quando você não se reduz, portanto, a um modo gregário, uma organização gregária de existir. Então, você se permite experimentações. Isso que é silêncio e solidão. Aí, esses impulsos em você, essas forças em você que pensam o tempo inteiro, elas são estimuladas, essas forças. Certo? E isso não é estimulado, portanto, pela organização gregária. Enfim, não quero me alongar, até porque tudo isso eu vou explicar para vocês durante, então, a minha interpretação do texto. E, claro, depois, no final, vocês vão ficar à vontade para poder fazerem perguntas e comentários. Eu posso avançar um pouco mais nessa ideia muito importante do Nietzsche, que é, justamente, a gente ter esses momentos, quando nós estamos com nós mesmos. Certo? Enfim, então, voltando lá. Ó solidão. Solidão, pátria minha. É lá onde Zaratustra ou Nietzsche, porque o tempo inteiro ele está falando dele aqui, se sente em casa. Pátria minha, é a solidão. Nietzsche até chega a dizer lá no livro Genealogia na Moral, não tenho certeza se é Genealogia na Moral ou Ectioma, é um desses dois livros. Que os fracos querem associar-se, os fortes querem dissociar-se. Certo? Os fracos precisam do rebanho. O rebanho conforta. E os fortes querem se dissociar. Ter aquele sentimento de distância, de singularidade. Então, solidão, pátria minha. Por tempo demais, vivi selvagemmente, olha isso, selvagemmente, em selvagens terras alheias. Certo? Ou seja, sem terra própria, em terras alheias. E não na terra dele, que é a solidão. Essas terras alheias é justamente onde ele, Zaratustra, se confundia com os outros. Com o homem de rebanho. Certo? Então, por tempo demais, vivi selvagemmente, em selvagens terras alheias. Para não regressar a ti sem lágrimas. Uma alegria aqui, na verdade. São lágrimas, que vem acompanhar, na verdade, de uma felicidade. Por retornar à sua terra, à sua pátria. Que, no caso aqui, é a caverna. Certo? Mas eu sempre digo isso. A caverna pode ser o seu quarto. A caverna pode ser o seu passeio marginal. Certo? A caverna pode ser o lugar, onde você cessa temporariamente, esse excesso de comunicação. A comunicação obrigada. Certo? Isso é cessado. Temporariamente. Um pouco de silêncio. Então, a caverna é uma metáfora. Enfim. Agora apenas me ameaça com o dedo, como fazem as mães. Agora sorri para mim, como sorrim as mães. Agora apenas fala. Então, agora ele vai... vai aqui colocar na boca, da solidão. A solidão vai dizer isso para ele. Certo? O que a solidão vai dizer agora para o Zaratustra? Então, agora apenas me ameaça com o dedo, como fazem as mães. Agora sorri para mim, como sorrim as mães. Agora apenas fala. Então, aí é... O que a solidão vai falar para ele aqui? E quem foi aquele que um dia, como o Vendaval, escapou tempestuosamente de mim? Quando o Zaratustra, então, desceu da caverna. Que partindo exclamou. Por tempo demais, fiquei junto à solidão. O Zaratustra ficou dez anos na solidão. Vocês viram isso no início do livro. Por tempo demais, fiquei junto à solidão. E justamente ele acumulou a sabedoria de que o homem é algo para ser superado lá na solidão. Então, desaprendi de calar. Certo? Ou seja, ele... Desaprendeu, não é? A importância do silêncio e da solidão por ter ficado tanto tempo na solidão. Olha, abandonou a solidão, não é? Deixou lá a caverna dele, não é? Isso, vocês se lembram, não é? Isso se refere ao início do livro. Isso, aprendeste agora, não é? Então, olha a solidão, não é? Dizendo isso, não é? Para o Zaratustra, não é? Ele está atribuindo essas palavras à solidão, não é? Então, tal como uma mãe, não é? Que ameaça com o dedo, está vendo? Agora você aprendeu, não é? Por quê? Porque você me abandonou, não é? Ficou lá, não é? Lá na gregaridade, não é? Eles não deram bola para você, não é? Tudo que você falou, eles te zombaram, não é? Zombaram de você, não é? Ah, agora você... Aprendeu agora, é isso? Não é? Ou seja, que existe o... Que a solidão, ela é importante? Foi isso que você aprendeu agora? Você teve que passar por isso? Para você ter esse aprendizado que a solidão, ela é importante Ó, Zaratustra, sei de tudo E também que no meio de muitos homens estava mais abandonado único que és do que jamais estiveste comigo Ou seja, no meio dos muitos homens ou seja, no meio, então, lá da gregaridade certo? Ele, Zaratustra, estava abandonado único que és, ou seja como potência singular Certo? Mais abandonado que jamais estiveste comigo Certo? Mas com os homens, na gregaridade ele experimentou o abandono Certo? Uma coisa é o abandono Outra é a solidão Certo? Então, a questão aqui das palavras Certo? Geralmente, a gente ouve falar por aí A solidão é algo ruim Certo? Você está deprimido Então, por isso você está solitário Você não quer conversar com as pessoas Certo? Aqui ele está destacando a positividade da solidão Não é isso Existe uma felicidade De você estar na sua pátria Que é a solidão Então, uma coisa é o abandono Quando você está na gregaridade Outra é a solidão Porque lá no abandono Você tem a vida social Você tem a linguagem nos seus sentidos gregários Onde você não tem pensamentos próprios Você se submete a tarefas Que te conservam Certo? Claro, isso faz parte da vida De qualquer um de nós Mas, reduzidos é isso Você é massificado Então, uma coisa é o abandono Outra é a solidão É quando você está com você mesmo Com seus pensamentos próprios Certo? Então, isso é positivo É o rebanho Que vai atribuir a solidão Como algo doente Certo? O sujeito está sozinho Então, ele está sofrendo Não é isso que o Lich Está querendo dizer nesse texto Olha só Então, a solidão diz lá para ele Isso Aprendeste agora Então, agora ele aprendeu A diferença entre o abandono E a solidão Por quê? Porque ele teve que passar Pela experiência gregária Para justamente Aprender essa diferença Entre o abandono E a solidão Enfim, tudo isso vocês vão ver Durante o texto Várias indicações Sobre esse abandono No meio Da gregalidade Uma coisa Abandona Outra é a solidão Isso aprendeste agora E olha só E que sempre Serás Entre os homens Selvagem e alheio Porque ele Zaratustra O único que és Com seus pensamentos Com a sua sabedoria Que ele acumulou Lá na Na solidão No meio Dos homens Ele é sempre Selvagem e alheio Porque ele ameaça A gregalidade Com a sua sabedoria Eu acho que vocês se lembram No último texto Que ele até chega a dizer lá Eles Como ele diz lá Eu quero só pegar esse trecho Que tem a ver com isso Ele diz assim Anda em meio a esse povo E mantém os olhos abertos Eles não me perdoam Que eu não tenho inveja Das minhas virtudes Certo Enfim Que sempre serás Entre os homens Selvagem e alheio Selvagem e alheio Ainda que te amem Certo Porque É um É um falso amor Porque O fato deles Quererem te amar É o modo justamente De te enfraquecer Certo De Manter Manter você Sempre juntinho deles Bem aqui Que aqui você vai ser amado E protegido Certo Mas é um modo justamente De te enfraquecer Então É Você será sempre selvagem e alheio Ainda que te amem Pois antes de tudo Eles querem ser poupados Ou seja Eles não querem pensar Eles não querem ter novos valores Eles não querem ter Mudanças de percepção da realidade Eles não querem isso Então Pois antes de tudo Eles querem ser Poupados Certo Eles querem que Todos sejam iguais A gente viu várias indicações sobre isso Né Nas tarântoras Nas moscas da feira Enfim Então eles querem a igualdade Para justamente impedir É A diferença Né O pensamento diferente O modo de vida diferente Aquele que não tem inveja Das virtudes deles Certo Que para eles é uma ofensa Mas olha só Mas aqui Estás contigo em casa Olha que bonito isso aqui Então na solidão Zaratustra Né Mas aqui Estás contigo em casa É a solidão Dizendo isso lá para o Zaratustra Aqui Pode falar tudo E desabafar todas as razões Ou seja Lá você não é julgado Lá você não precisa se sentir Vergonha De dizer o que você pensa Lá na solidão Você não precisa Se sentir envergonhado De expressar Um desejo Certo? Na gregalidade Você é julgado Então você engole palavras Você não pode dizer o que você pensa Certo? Porque eles querem ser poupados É isso E aí você vai engolir palavras Vocês vão ver isso Nesse texto Ele chega a dizer Aprendi a engolir palavras Zaratustra dizendo isso Lá no meio Da gregalidade Certo? Então o que acontece Mas aqui Estás contigo em casa Aqui Pode falar tudo E desabafar todas as razões Nada Aqui Se envergonha De sentimentos Escondidos Empedernidos Ou endurecidos Então ali Na solidão Nada Ali Ou aqui Já que a solidão Falou lá para o Zaratustra Se envergonha De sentimentos Escondidos Certo? Sentimentos Endurecidos Ou Empedernidos Então ali você se sente em casa Na sua pátria mesmo Na gregalidade Você tem vergonha Aí você vai ter que agir De acordo com as virtudes morais É abrir mão Da sua potência singular Esse é o preço que você paga Para viver de acordo com o rebanho É isso Olha só o que a solidão diz para ele Aqui todas as coisas Vêm afagantes Ao encontro da tua palavra E te Lisonjeion Certo? Ou seja Ali Todas as coisas Elas Vêm afagantes Ao encontro da tua palavra Ou seja Elas querem Se tornar Palavra Elas querem se tornar Símbolo É Nietzsche Chega a dizer As coisas Vão se oferecendo Para mim Como símbolos É o Zaratustra inteiro É o livro dos símbolos É macaco É leão É não sei mais o que Certo? Então as coisas Elas vão se oferecendo Então Para Nietzsche Zaratustra Como Símbolos Certo? Todo livro é isso Então na solidão Aqui Todas as coisas Vêm afagantes Ao encontro da tua Palavra Ou seja É a linguagem No seu sentido Artístico Ou expressivo Não é a linguagem Que conserva Um rebanho Que é a linguagem Da comunicação Certo? É essa que nos vulgariza A linguagem Da comunicação social Necessariamente Nos vulgariza A gente vai ter Hoje e a próxima Hora para falarmos Sobre isso Vou mandar texto Sobre a questão Da linguagem Nietzsche Que é muito importante A linguagem No seu sentido Gregário Nos separa Da afirmação Da vida Nos separa Então Da superação Do neurismo Nos separa Portanto Da experiência Do eterno retorno Para a gente poder Afirmar o eterno retorno Tem que ter silêncio E solidão E essa afirmação Do pensamento Do eterno retorno Vai desembocar Na linguagem Só que já é a linguagem Do seu uso artístico Ou expressivo Então olha só Aqui todas as coisas Vêm afagantes Ao encontro Da tua palavra E te lisonjeiam Certo? Então você vai Se expressar Sem vergonha Sem culpa Certo? Pois querem Cavalgar No teu dorso Certo? Ou seja Elas querem Essas coisas Elas vão Ao encontro Da tua palavra E te lisonjeiam E elas querem Cavalgar No teu dorso Porque você vai Levar essas coisas Adiante A partir De símbolos A partir De um uso Expressivo Da linguagem Um grande escritor Faz isso O romancista Um poeta Um grande filósofo Certo? Por isso que o Nietzsche Ele tentou fazer isso A obra dele inteira Ou seja De Expor o pensamento dele De uma maneira artística Aforismos Poemas Parábolas Certo? Para justamente Fazer a gente Ter uma relação Afetiva Com a linguagem E por isso que ele não explica O que é o etano retorno Vocês vão ver isso Na próxima aula Ele não explica O que é o etano retorno Enfim Deixa eu voltar lá Então a solidão Diz assim para ele Então aqui Todas as coisas Vêm afagantes Ao encontro Da tua palavra E te lisonjei Pois querem Cavalgar no teu dorso Em cada símbolo Cavalgas aqui Até cada Verdade Na tradução Do Mara da Símbolo Eu fiz uma anotação Aqui está assim Em cada símbolo Cavalgas Cavalgas Aqui para todas as verdades Ou seja As coisas que se servem Se servem de símbolos Para todas as verdades Porque o que são as verdades? São os meus pensamentos São os meus desejos próprios Isso que são as verdades E isso se torna símbolo Então Em cada símbolo Cavalgas Aqui Para mim fica melhor Para todas as verdades Certo? Porque são São Verdades Porque vem das suas experiências Vem dos seus pensamentos Dos seus desejos Que vai E tudo isso Então o retorno Então o retorno foi vivido De forma direita E direta Podes falar aqui A todas as coisas Ou seja Sem rodeios Não é para agradar Certo? É direto Direto De forma direita E direta Na tradução do Mário Adel Silva Está assim Sinceramente E de cabeça erguida Pode-se falar aqui A todas as coisas Sinceramente E de cabeça erguida Você pode expressar O que a vida em você Pensa e quer É isso Isso tudo na solidão Porque na gregalidade Isso é impedido Você não tem nem tempo Para fazer isso Certo? Você está preso Numa linguagem No seu sentido É... Da comunicação Para poder Expressar pensamentos novos Tem que ter tempo Tem que ter espessura de tempo Tem que ter silêncio e solidão Tem que ter experimentação Os pensamentos vêm Porque são forças na gente Que pensam Só que elas Geralmente são reprimidas Pela organização social É... Enfim Então de forma direita e direta Ou então É... Sinceramente E de cabeça erguida Pode-se falar aqui A todas as coisas Porque essas coisas Que se apresentam a ele Como símbolos Não vão julgá-lo Certo? E em verdade Aos seus ouvidos Aos ouvidos Dessas coisas Soa-lhes como um louvor Que alguém fale Com todas as coisas Sem rodeios Certo? Diferente Todavia a ser abandonado Aí já é outra coisa Pois ainda te lembras Ó Zaratustra Quando teu pássaro gritou Acima de ti Quando estavas na floresta Sem saber para onde ir Indeciso Próximo de um cadáver A solidão aqui está Se referindo ao prólogo Finalzinho do prólogo Onde o Zaratustra Ele só Fisgou um cadáver Enfim Então ele se sentiu abandonado Porque ele não conseguiu fisgar ninguém Isso está no prólogo Do livro Então a solidão está remetendo lá ao prólogo Quando falaste Que os meus animais me conduzam Vi mais perigo entre os homens Do que entre os animais Porque ele se deu conta Que não fisgou ninguém Fisgou só um cadáver E diz lá Que ele precisa de companheiros vivos E não mortos Então ele se sentiu abandonado Isso está no início lá Do livro Lá no prólogo Isso era abandonado Ou seja Ele não tinha tocado ninguém Então ele estava abandonado Discursou o pessoal O pessoal usou o modelo Fisgou só um cadáver Se sentiu abandonado E ainda te lembras Ó Zaratustra Quando estavas em tua ilha Uma fonte de vinho Entre cântaros vazios Dando e dividindo Regalando E repartindo Entre os sedentos Até que finalmente Eras o único sedento Entre os bêbados E a noite Lamentáveis Não é mais venturoso Receber do que dar E ainda mais venturoso Roubar Do que receber Isso era abandonado Aí a solidão Está se referindo A um outro momento Do livro É um texto Intitulado O canto noturno Que está na página 100 Tá? Quem depois quiser consultar Quem tiver o livro E ainda te lembra E que esmorecesse Tu humilde coragem Ou seja Que desanimasse Tu humilde coragem Isso era abandono Porque ele diz lá Para aquilo que nele Dizia sem voz Esse levo Esse texto A gente viu Que ele não tinha a voz do leão Enfim Não queria ordenar E que ele não tinha ainda Movido nenhuma montanha Então ele se sentiu abandonado Certo? Então isso era abandono Ele achou que não tinha tocado Ninguém ainda Não tinha movido Nenhuma montanha Então Isso também era abandono Ó solidão Certo? Agora Aí o Zaratus Está falando Porque antes Ele colocou na boca Solidão Essas palavras Que a gente viu até aqui Ó solidão Solidão Pátria minha Quão terna E bem-aventurada Me fala A tua voz Olha que bonito Nós não interrogamos Um ao outro Não tem porquê Né? Nós não interrogamos Um ao outro Não tem explicações Não tem perguntas Não tem respostas Não reclamamos Um ao outro Ou seja Não nos queixamos Um ao outro Passamos Um ao outro Por portas Abertas Nesse trecho aqui Né? Lá na tradução Do Mário da Silva Está assim Né? É Juntos Transpomos Abertamente Portas abertas Certo? Para mim Soa melhor Isso Que é a ideia Né? De Ele Com a solidão Dele Né? Juntos É Transpomos Abertamente Portas abertas É a ideia É a ideia É a ideia Justamente De que É Não existe É Os porquês Por que você falou isso? Por que você deseja isso? Certo? É E por que não outra coisa? Que seriam portas fechadas Certo? As portas se abrem Você vai Transpondo essas portas Abertamente Sem julgamentos Porque na gregalidade Existe o juízo Mas o juízo A partir Da onde? De uma moral Certo? Isso não está certo Isto Isto é certo Falar desse jeito É certo Não falar desse jeito Está errado E por aí vai Certo? Aí você Você é vulgarizado Certo? Aqui não Aqui não existe o juízo Não tem julgamento Na solidão não tem julgamento É isso É a verdade É a sua verdade É isso Olha só E olha só O que ele vai dizer Na sequência aqui Os erotistas Pois contigo Na solidão É tudo aberto e claro E mesmo as horas Correm aqui Com pés mais leves Porque é uma outra relação Com o tempo Não é o tempo O tempo do relógio Certo? É o tempo da experimentação Seja você lendo um livro Ouvindo uma música Caminhando É isso É uma outra relação Com o tempo É um tempo Leve Certo? De fato No escuro O tempo é mais pesado Que na luz Porque o escuro Aqui qual que é? É a vida social Então lá na solidão Tudo é claro É aberto E leve Na vida social O tempo É pesado É mais pesado Que na luz Então de fato No escuro O tempo é mais pesado Que na luz É o tempo do relógio Certo? E olha só Aqui se abrem Para mim As palavras E arcas de palavras De todo o ser Certo? Então ali na solidão Se abrem Olha só Se abrem Para mim As palavras E arcas de palavras De todo o ser O ser Claro Não é o ser metafísico Certo? É a vida Com vontade de potência É isso Todo o ser Quer vir a ser palavra Ou seja A vida em mim Quer se tornar palavra Ela quer se expressar Aí eu uso o artístico Da linguagem É como Aquele poeta brasileiro O Manuel de Barros Ele até chega a dizer isso Inclusive Há um documentário Que eu recomendo Está lá no Youtube Que é o Só 10% é mentira É o título do documentário E lá no início O Manuel de Barros Diz lá Eu não procuro as palavras Eu sou procurado Pelas palavras Ele diz isso lá E ele chega a dizer Comprei o meu ócio E me tornei Um vagabundo profissional É isso E tinha lá Um lugarzinho De ser inútil Que era um quarto Onde ele escrevia Os poemas dele Era o lugar de ser inútil Ele nomeou isso O lugar de ser inútil E ele se Autodenominou Vagabundo profissional Nesse sentido Então ele não Procure as palavras As palavras Vêm Mas precisa ter Uma outra relação Com o tempo Certo? O tempo da experimentação Mas cabeça vazia Cabeça vazia É a oficina do diabo Certo? Tempo é dinheiro Então Isso é reprimido Pela organização Social Então olha só Pois contigo é tudo Aberto e claro E mesmo as horas Correm aqui Com os pés mais leves De fato no escuro O tempo é mais pesado Que na luz Então a importância De a gente ter uma outra Relação com o tempo Para poder gerar um novo Aqui se abrem para mim As palavras E arcas de palavras De todo ser Todo ser Quer vir a ser palavra Todo vir a ser Que é o devir Todo devir Quer comigo Aprender a falar Olha isso É uma linguagem Dos afetos Uma linguagem então Dos impulsos Diferentemente Do uso gregado Da linguagem Todo devir Quer comigo Aprender a falar Certo? Então é a vida em mim Que quer Aprender a falar É a vida em mim Que quer aprender A se expressar Lá embaixo Porém Lá toda a fala É em vão Olha só Porque a fala Na gregaridade Que é o lá embaixo Porque está na caverna Na montanha Certo? Ele está falando agora Lá embaixo Como é que é lá embaixo Então Lá na gregaridade Lá embaixo Porém Lá toda a fala É em vão Por quê? É uma fala Que não vem do tempo Que não vem Nas experiências É uma fala Banal Para todo mundo Se entender Certo? O Nietzsche não nega A importância Da linguagem No seu uso Gregário Certo? Mas o problema É de ficar preso nisso Mas olha só O que ele está dizendo Então Lá embaixo Porém Lá toda a fala É em vão Por quê? Porque é uma fala Que visa a comunicação Para que a comunicação Seja a menos Ambígua possível Seja a mais Direta possível A melhor Sabedoria Sabedoria lá É esquecer E passar ao largo Ou seja Desviar o olhar Certo? Que também tem lá Um aforismo Na Hs Intitulado Para o ano novo Muito bonito Por sinal Que ele chega a dizer Eu não quero nem mais Acusar os acusadores Que a minha única Negação Seja Desviar o olhar Ou seja Não vou perder tempo Com bobagem Com tagarelis Então ele diz A melhor sabedoria lá É esquecer E passar ao largo Por quê? Porque é uma fala Banal Então Passar ao largo Ou seja Desviar o olhar Isso Aprendi eu agora Certo? Ele critica lá O leitor de jornal Naquela época O leitor de jornal Enfim Então Imagino o que ele diria hoje Então a melhor sabedoria É não perder tempo Com isso Isso aprendi eu agora Quem quisesse Tudo compreender Nos homens Precisaria Tudo acometer Ou seja Meter a mão Em tudo Certo? Sem Filtrar Mas isso vai perder Muito tempo E você vai ser vulgarizado Mas para isso Tenho mãos Demasiado limpas Ou seja Então Vou desviar o olhar Vou passar a lei Não vou perder tempo Com a opinião Certo? Com Um uso excessivo Da linguagem No sentido gregado Nem seu hálito Me agrada Inalando Ah Como vivi Tanto tempo Em meio a seu ruído E mau hálito Certo? Ou seja As pessoas falam Interpretam Perguntam Te julgam São julgadas Certo? Então Ele não aguenta Inalar Sequer o hálito Dessas pessoas Certo? Então Ah Como vivi Tanto tempo Em meio a seu ruído E mau hálito Ó Ó Venturoso silêncio Ao meu redor Olha a diferença Ó Puros odores Ao meu redor Ó Como esse silêncio Extraia o puro Do peito profundo Ó Como escuta Esse venturoso Silêncio Bem diferente Então Lá embaixo Né? É Na gregaridade Onde isso não existe Isso é impedido Certo? Mas lá embaixo Olha só O que ele diz aqui Ali tudo fala E nada é ouvido Certo? É Tudo fala E nada é ouvido É Como ele mesmo Experimentou No início do livro É Falou como um pastor Para as pessoas E elas nem ouviram ele Certo? Então Você pode ter até Uma sabedoria nova Mas não vão nem ouvir Porque vão falar o que? Vão falar Do que você é no jornal Por exemplo Então tudo fala E nada é ouvido É A velha história Né? Os companheiros Para a criação São aqueles que têm Ouvidos novos Para a música nova É isso Do rebanho Né? Alguns têm Ouvidos novos Para a música nova Os outros Não vão nem ouvir isso Certo? É Alguém Olha só o que ele vai dizer Alguém pode Anunciar a sua verdade Com sinos Que quer anunciar a sua verdade É aquela verdade anterior Que vem da sua experiência Você tem uma sabedoria nova Certo? Que veio Da sua experiência Aí você vai anunciar a sua verdade Ele está falando dele aqui Não vão dar a menor bola Certo? Então Alguém pode anunciar a sua verdade Com sinos Os merceiros do mercado Olha quanta coisa ele está querendo dizer Com Com essas metáforas Os merceiros do mercado Lhe cobrirão o som Com o tirintar dos níqueis Você vai ficar mais rico O vinho da sabedoria do lixo? Vai ganhar dinheiro com isso? Certo? Então Alguém pode chegar lá E anunciar a sua verdade Com sinos Os merceiros do mercado Lhe cobrirão o som Com o tirintar dos níqueis Né? Das moedas Certo? O que nos interessa é o hoje O que nos interessa é o lucro Certo? O que nos interessa É, sei lá Bolsa de valores O que nos interessa na verdade É tudo aquilo que nos dá Os prazeres do hoje Então você pode até anunciar A sua verdade Mas Não vão dar a menor bola Certo? É Isso é inútil A poesia A poesia é inútil O manel de barros Ah Pra quê? Né? É ouvido novo Pra música nova Que vai ler aquilo ali Certo? É E também o próprio Nietzsche Embora o Nietzsche seja Bastante disseminado Né? Do ponto de vista do mercado Né? É Mas A gente vai estudando Mesmo o Nietzsche A gente vai ver na verdade Que É Isso tudo que ele está dizendo É pra Aqueles que tem ouvidos novos Pra música nova Então ele diz Entre eles Todos falam Olha o que ele está dizendo aqui E ninguém mais entende Falam 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 Mas ninguém entende É a comunicação Né? Ele Chega a dizer lá No Prólogo do livro A gaia-ciência Aliás, gaia-ciência não A genealogia da moral Né? Os meus livros Têm que ser ruminados Né? Como uma vaca Certo? Então você tem que ler Reler Certo? Ouvir novamente No caso aqui De um curso Né? Ouvir a aula novamente Tem que ruminar É isso É É É uma atividade Né? Do pensamento se potencializar a ruminação nada está dado certo? então entre eles todos falam e ninguém mais entende tudo, olha só tudo vai por água abaixo nada mais fica em poços profundos certo? tudo escorre, nada fica em poços profundos então o que é o poço profundo aqui? é a espessura de tempo certo? ser afetado por algo mas deixar aquilo ser digerido então nada mais fica em poços profundos se aliar o tempo para poder haver a digestão do que chegou mas tempo é dinheiro, não pode certo? enfim, pensamento minuto certo? um pensamento em um minuto certo? nicho em um minuto é isso nada fica em poços profundos não é assim que funciona o processo do pensamento certo? não é assim não é pensamento minuto como o que os lindos estão muito em voga aí pensamento minuto a gente vê em todo lugar enfim entre eles todos falam relendo entre eles todos falam e ninguém mais entende tudo vai por água abaixo nada mais fica em poços profundos entre eles todos falam e nada mais vinga e chega ao fim o vingar aqui é concluir dar certo qual que é a ideia aqui? chegou algo você vai digerir aquilo certo? então é chegar ao fim é é realizar a digestão é isso a gente viu que o ressentimento não faz isso ou ressentido não faz isso fica em poço profundo é aliás não vai para o poço profundo vai por água abaixo aí acusa ou se acusa certo? e não tem essa aliança com o tempo para poder digerir o que aconteceu para redimir o que foi como a gente viu no texto da redenção certo? já que aconteceu por pior que seja eu vou digerir isso no silêncio na solidão certo? até aquilo ser transmutado no alimento é então ele diz entre eles todos falam e nada mais vinga porque para vingar para chegar ao fim tem que ter a silência com o tempo com o silêncio e com a solidão então vejam só para a gente não é ficar no ressentimento é a gente tem que ter esse momento de silêncio e solidão certo? não já chegou você já vai acusar deveria ter sido de outro jeito aí você está só no rebanho fazendo isso entre eles todos falam e nada mais vinga e chega ao fim olha só todos cacarejam mas como galinhas né? cacarejando mas quem fica sentado em silêncio no ninho para chocar os ovos? olha só né? a necessidade então de se alear um tempo né? uma paciência no silêncio né? para chocar os ovos para gerar algo novo vem do tempo vem do silêncio da solidão mas entre eles eles só cacarejam certo? querem pensamento minuto Nietzsche em 30 segundos é isso que eu quero entendeu? é entre eles todos falam e tudo é estropiado né? dilacerado com palavras é pode até falar sobre Nietzsche por exemplo mas dilacerado com palavras pensamento minuto né? que eu disse aqui e aquilo que ontem ainda era duro demais para o tempo e seus dentes uma obra do Nietzsche é uma obra dura né? você tem que mastigar mastigar ruminar ruminar e aquilo que ontem ainda era duro demais para o tempo e seus dentes hoje pende roído e rasgado das bocas dos homens de hoje olha isso ou seja como eles não tem tempo para ruminar né? aquilo que ontem era duro demais para o tempo e os dentes deles vai estar dilacerado certo? estropeado eles não é não ruminaram aquilo seja o Nietzsche seja qualquer grande filósofo certo? existe tempo estou dando o exemplo da filosofia mas você pode imaginar outros exemplos enfim então é aquilo que ontem ainda era duro demais para o tempo e seus dentes hoje pende ruído e rasgado das bocas dos homens de hoje entre eles todos falam tudo é revelado e o que um dia era segredo reserva de almas profundos hoje pertence aos trombeteiros das ruas e outras borboletas certo? então aquilo que antes era segredo reserva de almas profundos ou seja você não precisa tornar público certo? algo que é um segredo seu é um as pessoas não precisam saber disso certo? hoje pertence aos trombeteiros das ruas e outras borboletas os segredinhos íntimos que na época do Nietzsche não existiam revistas de celebridades enfim ou seja tudo isso se torna público isso que é íntimo se torna público então entre eles todos falam e tudo é revelado como eles falam demais eles falam de coisas íntimas certo? isso é tornado público e aquilo que antes era reserva de almas profundas ser reservado mesmo certo? isso não precisa se tornar público ó ser humano singular criatura ruído em becos escuros agora te achas novamente detrás de mim porque ele voltou para a caverna meu maior perigo se acha detrás de mim vocês vão entender na sequência porque é o maior perigo porque lá ele está abandonado dele mesmo certo? aí ele não vai ter pensamentos próprios então o maior perigo é este ser engolido pela organização gregana e olha só o que ele vai dizer então porque ele disse isso aqui meu maior perigo se acha detrás de mim poupar e compadecer sempre foi meu maior perigo e todo ser humano quer ser poupado e compadecido como ele disse lá no texto que a gente viu aqui das moscas do mercado certo? as moscas vão picando ele e ele por compaixão certo? ele tolerava essas picadas das moscas certo? esse é o maior perigo por quê? porque aí se você fica só nisso você continua vivendo como rebanho certo? sem ter os momentos de silêncio e solidão então poupar e compadecer sempre foi meu maior perigo e todo ser humano quer ser poupado e compadecido com verdades contidas olha isso com mãos de tolo e coração tolamente enamorado e pródigo nas pequenas mentiras da compaixão assim sempre vivia entre os homens certo? é então como tudo que a gente está dizendo aqui foi vivido é o que ele está dizendo aqui certo? com verdades contidas com mãos de tolo e coração tolamente enamorado ou seja ele se compadecendo não dizendo o que pensa certo? e pródigo rico nas pequenas mentiras da compaixão assim sempre vivem entre os homens ou seja agradando os outros certo? então eu vou viver com os homens por compaixão eu vou agradando eles só que aí eu pago em preço por quê? porque aí eu deixo de me fortalecer tendo esses momentos de silêncio e solidão é isso a vida em rebanho ela vai exigindo da gente certas posturas certas falas que não vão incomorar ninguém então ele está dizendo com verdades contidas com mãos de tolo e coração tolamente enamorado e pródigo nas pequenas mentiras da compaixão assim sempre vivia entre os homens disfarçado me sentava entre eles era só um disfarce entre os homens mas para poder suportá-los disposto a me desconhecer olha por que isso é um perigo? porque se você ficar só no disfarce certo? você se desconhece você só se conhece no silêncio e na solidão muito profundo isso que ele está dizendo certo? então olha disfarçado me sentava entre eles disposto a me desconhecer para melhor suportar a eles certo? e de bom grado me dizendo tolo não conheces os homens não conhece os homens por estar entre eles você só conhece os homens vivendo distante deles é que você conhece os homens mas entre eles você não conhece os homens você age como eles então você não os conhece então ele disfarçado disposto a me desconhecer esse é o maior perigo a ser desconhecer para poder continuar suportando eles e aquela velha história as pessoas falam de coisas que você só fala no fundo você não gosta disso mas você fala para suportá-los enfim você vai vivendo entre eles de um modo como se você acreditasse nos valores que eles acreditam mas é mais para suportá-los é um disfarce num certo grau tudo bem porque a sociedade está aí mas no outro grau isso se torna um perigo certo? porque aí você se desconhece você não cria seus valores tudo bem vai eu vou vou pegando carona o que vocês estão falando e vivendo mas no fundo não é isso é muito profundo isso que ele está dizendo ele vai dizer na sequência olha só desaprende-se a conhecer os homens ao viver entre eles a fachada em demasia em todos os homens fachada aqui no sentido de um primeiro plano é a aparência em demasia em todos os homens é uma aparência que as coisas estão bem certo? eles precisam transmitir uma fachada um primeiro plano uma aparência daqueles que estão felizes então há demais isso neles certo? então desaprende-se a conhecer os homens ao viver entre eles porque você vai o que você vai ver entre os homens? essa fachada essa aparência certo? a fachada em demasia em todos os homens que tem a fazer ali olhos que vêm longe que desejam longe ou seja que tem a fazer ali olhos como eles Aratustra que vêm longe que vão além dessa fachada desse primeiro plano dessa aparência do hoje certo? a minha vida hoje certo? olhos que vêm longe que vêm além do homem que vêm a necessidade do homem se superar o que tem a fazer quem tem esses olhos ali certo? preso ainda nessa aparência do hoje então o que tem a fazer ali? está falando dele Aratustra então sair dali certo? não ficar preso ali então a fachada em demasia em todos os homens que tem a fazer ali olhos que vêm longe que desejam longe certo? e quando me desconheciam eu tolo poupava-os mais do que a mim mesmo por isso habituado à dureza comigo e muitas vezes vingando-me em mim mesmo por poupá-los certo? no sentido de que ainda é suportando-os ainda inclusive ele vingando-se nele mesmo é habituado à dureza comigo e muitas vezes vingando-me em mim mesmo por poupá-los picado por moscas venenosas claramente a referência aqui ao texto que a gente viu das moscas do mercado picado por moscas venenosas e furado como uma pedra isso ele diz lá no texto que a gente viu das moscas do mercado por muitas gotas de maldade que vão te julgando vão te julgando vão te julgando só que aí você vai poupando-os então você vai ficando cada vez mais fraco certo? é picado por moscas venenosas e furado como uma pedra por muitas gotas de maldade assim me sentava entre eles ainda dizendo a mim mesmo tudo pequeno é inocente de sua pequenez ou seja ainda poupando-os certo? é tudo pequeno é inocente de sua pequenez eles são pequenos são mas eles são inocentes mas isso é um perigo porque aí eu continuo sendo picado por eles por essas moscas venenosas no caso e vai se enfraquecendo ele está dizendo aqui que ele viveu tudo isso e ele aprendeu a diferença entre o abandono e a solidão certo? porque agora ele está na solidão está forte e lá ele estava fraco é é importante a gente não perder o foco aqui do texto certo? é a diferença entre o abandono e a solidão aqui então agora na solidão ele aprendeu isso tudo olha o perigo que ele correu certo? de se anular como uma potência singular de viver como o óbito de rebanho apenas suportando certo? é enfim aí ele diz é especialmente os que se chamam os bons percebi como as moscas mais venenosas então esses que gritam por justiça os moralistas enfim esses são as mais venenosas ainda são as moscas mais venenosas certo? esses que gritam que falam em nome de Deus né? dos valores cristãos né? esses são os mais venenosos né? pro baixo do pano sai de baixo certo? padre pedófilo por exemplo enfim tem esses que são os bons olha sai de baixo né? é vai ver como eles vivem né? o que que eles fazem é no seu cotidiano né? é enfim então eles picam com toda a inocência mentem com toda a inocência é isso como conseguiriam em relação a mim ser justos? claro vamos picá-los né? não tem como ser justos porque eles são fracos aquele que vive entre os bons a compaixão ensina a mentir olha isso é aquele que vive entre os bons a compaixão ensina a mentir no sentido que você vai pra poder suportá-los você vai mentir certo? você não vai dizer o que você pensa então a compaixão ensina a mentir é o que ele vai dizer na sequência aqui né? a compaixão torna bafiento né? o bafiento é aquilo que tem mofo o ar para todas as almas livres então por isso que ela é nociva né? torna o ar bafiento o ar mofado né? para as almas livres pois insondável é a estupidez dos bons ocultar a mim mesmo e a minha riqueza isso aprendi lá embaixo olha isso se anular né? como uma potência singular isso ele aprendeu ocultar a mim mesmo e a minha riqueza pela compaixão isso aprendi lá embaixo pois todos me pareceram ainda pobres de espírito essa foi a mentira de minha compaixão o fato de que em cada um eu sabia de que em cada um via e cheirava o que lhe era espírito suficiente e o que já lhe era espírito demais então essa foi a mentira da compaixão dele que no fundo ele sabia que ali existia o que? espírito suficiente ou seja um espírito de pobreza gente pobre um modo de ser pobre isso que é o espírito suficiente e também aquilo que já era espírito demais espírito de vingança então relento ocultar a mim mesmo e a minha riqueza isso aprendi lá embaixo pois todos me pareceram ainda pobres de espírito certo? essa foi a mentira de minha compaixão o fato de que em cada um eu sabia ele sabia mas ele não dizia isso não dizia o que eles eram pobres de espírito ele mentia para suportá-los certo? para ter uma convivência então olha só de que em cada um eu via e cheirava o que lhe era espírito suficiente ou seja pobres de espírito certo? e o que já era espírito demais além de serem pobres de espírito eram espíritos de vingança eram modos de ser vingativos e olha o que ele vai dizer seus rígidos sábios eu os chamei sábios não rígidos para o compaixão certo? então os sábios do povo certo? e ele diz assim sim, são sábios mas no fundo ele sabia que eram rígidos e não sábios seus rígidos sábios eu os chamei sábios não rígidos assim aprendi a engolir palavras é dizer o que não pensa certo? é suportar as moscas venenosas as moscas venenosas dizem nossa eis um grande sábio que é um moralista que vai dizer como que a gente deve viver ó sábio guru certo? aí Zaratu dizendo assim não, ele é rígido mas não vou dizer isso eu vou chamar de sábio também esse é o perigo da compaixão certo? assim aprendi a engolir palavras para suportá-los seus coveiros que também são sábios eu os chamei pesquisadores e examinadores assim aprendi a trocar palavras porque o coveiro ele vai justamente examinar coisas mortas certo? os eruditos então seus coveiros eu os chamei pesquisadores e examinadores então ele trocou palavra certo? então aquele que vai lá o erudito que vai longe demais um pensador por exemplo para ele é coveiro para ele é Zaratustra mas ele não vai dizer desse jeito para as pessoas ele vai chamar de pesquisador e examinador para ficar bem ali com o homem de rebanho certo? ele vai trocar palavras seus coveiros eu os chamei pesquisadores e examinadores assim aprendi a trocar palavras os coveiros cavam doenças para si tá? então o coveiro é o erudito que vai lá pesquisar 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 coisas mortas e não cria algo novo porque ele pensa o pensamento dos outros não tem a experimentação de silêncio e solidão para criar novos pensamentos que é o que fez o nicho os coveiros cavam doenças para si sobre velhos escombros descansam vapores no íris não se deve revolver o lodo da sal certo? não é revolver o lodo da sal como os coveiros fazem só que ele não chama de coveiros para ficar ali de bem com as pessoas chamam sim são pesquisadores e examinadores deve-se viver nas montanhas para ter pensamentos próprios para não ficar só lá investigando coisas mortas pensar os pensamentos dos outros certo? deve-se viver nas montanhas onde o ar é livre longe então do rebanho fechando então com narinas venturosas respiro novamente a liberdade dos montes então os montes podem ser novamente a sua casa o seu quarto um lugar um modo de experimentação onde você não é reprimido pela organização grega finalmente redimido se acha meu nariz do odor de seres humanos por agudos ventos titilada como que por espumantes vinhos minha alma espirra espirra e brinda a si mesma saúde essa é a grande saúde então do nicho assim falou o Zeratusto saúde no sentido justamente de ir lá no silêncio da solidão se não é julgado a vida ele quer se tornar a palavra e a relação com o tempo uma relação com o tempo mais leve onde tudo é claro certo que se tornar e claro a vida e aí que se tornar